O que nós faz é gostar de comer, viu, meu gente? Para mais uma vez pra comer. Encheu, Renata? Encheu, Renata? Os mundo comendo, que a menina não aguenta mais comer, mas o resto aqui tá aguentando. Tô aqui, meu gente, me acabando uma feijoada assim com arroz. Quase chegando. 40 minutinhos de casa, mas vou em casa só deixar as crias pra tomar banho e vou pro meio do mundo, porque a festa de Renata já é depois de amanhã. A raiada é cabulosa, já é depois de amanhã. E tu o quê? Pra me levar pra ver minha festa, não? É surpresa. Não, eu quero ver, mamãe. Só pode ver no dia. Eu quero ver! Só pode ver no dia. Eu vou. Não pode ver agora, não. Eu quero ir. É surpresa. Não, quero saber que é surpresa. Não pode nem mexer no celular. Não, mamãe, eu vou. E assistir nem pode ir. Mas eu não vou escolher meu vestido hoje, não. Vai. Ah, vai me levar também pra ver a festa, né? Não pode. Não inventei não, viu? Não pode não, porque a festa é só pra ver na hora da surpresa. Não, mamãe, eu quero só uma danção, a estrutura. A estrutura. Tu vê a festa hoje, não vai ter a surpresa, né? Vai ter nem graças. Ai, mamãe, por favor. Mas tu quer ver a festa antes do dia? São as estruturas. Tá quase montada toda já. Isso, filho. Por favor. Quem é esse gemido? Por favor, é sério? Não, pode não. Vai, mamãe. Vem, fala baixinho. Vai, por favor. Eu vou ficar em casa ou não com essas crianças ou não? Vai ficar com a tia. Não. Mãe, vem logo. Não. Olha, nós mal chegamos em casa, Renata. Vai começar a guerra, Renata. Não vou. Ela vai começar a tua festa. É surpresa, Renata. Eu quero ir ver. Eita, Jesus amado. Que bom, puxa. Quer ver a minha irmã antes? Quero. Só antes. Só antes. Vou pensar o que eu vou fazer, minha gente. Vai pensar ainda? Bom, vou pensar. Vou pensar. A Sapa e a Atão vão ficando por aqui. Pra pegar a mala que tá na casa da mãe da Camila. Mas já já chegou lá, irmão. Não, mulher. Não vão nem parar em casa. Tá bom, já. Nem para em casa sempre. É, ficar em casa elas pra não ir pra casa dos outros, né? É, tá bom, já. É. Vamos ver tua mãe que eu vou lá em cima, ver a Uauau e buscar a Doninha. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Vamos descansar, pegar uma pousada incrível pra vocês, que não tem hotel também. Tá tudo lotado, vamos lá? Eu acho que a mãe não tá em casa não, acho que ela foi pro ar. Não, tá, porque ela tá cuidando da Uauau. Tá. Quer acabar tua mãe um dia? Não! Tô com saudade. Venci, meu amor. Venci, meu amor. Meu Deus, que tédio. Fiquei sol de ato. Cadê a mãe da Camila? No meio do mundo, né? No meio do mundo. Vai, vamos buscar meu Uauau. Eu tô desde ele hoje, tá vendo? Dela. Ai, eu tô com saudade dela. Tô com saudade dela. Tô com saudade dela. Tais neném. Aí, pronto. Essas daqui vão ficando por aqui, que as curras delas estão. Então, daqui elas vão, pegou a pousada pra ela, né? Pronto. Só amanhã lá em casa. Também nem pra ser amanhã, amanhã é correria, viu? Tu viu que ela armou, né? Pra vocês ficarem? É, mas você me... Ela viu sua velha. Ela fecha, viu? Não se preocupe, eu vou morar. E ela tá armando pra senhora também, viu? Que ela quer organizar as curras tudinhas. Não deixa ela rolar, não. As coisas que é comigo, não. Sabe o que acontece. Vai, vão subindo já, uma temporada. Calma. Não dá não, vai. Já vai outra. Vai as grandões. Isso, vão indo. Eu tô vindo, né? Vai, já vai também, amor. Cabe uma rota, vai, meu amor. E você, vai brigando com a amigurinha. Vocês aí. Quando tem festa, vocês sabem, eu junto todo mundo, né? Assim, os que eu gosto. Até os que eu não gosto, eu aprendo a gostar nesses dias de festa, os que já passaram pela minha vida, né? E eu dou um jeitinho de reunir todo mundo nas minhas festas. Aí tá uma bagunça de... Não, os que passaram na minha vida, assim, minha gente, quem é mais próximo, eu tô falando de todo mundo da minha vida, não. Vocês vão ver que a festa é bem pouquinha, gente. Aí tá um povo aqui na casa da mãe da Camila, outro povo no hotel, e o povo que mora comigo lá em casa, né? Porque nem todo mundo mora comigo. Aí tá assim, uma bacharia. E eu que trabalho pra bancar o hotel e pousar na bota do mundo ficar, né? Fora o povo que vai chegar, né? É, fora o povo que vai chegar, mas... De vida aí... É, o que importa é que a festa sai lacrando, enquanto a gente vai ficar devendo, isso não é importante. Tá mandando a tua babada pra achar... É, porque a festa é junina, né? Mas o povo, amor, pra achar um quarto, achar uma pousada é babado. Olha o que eu já cheguei pegando, olha. Olha o que eu já cheguei pegando, segura aqui. Ítalo, cabia na tua mão, já tá... Olha como que já tá... Cabe ainda. Não, tá, não, cabia... Cresceu não, menino. Cresceu. Cresceu. Continua cabendo, amor. Não, cresceu, Camila, cabia na mão, uma. Cresceu, Ítalo. Ítalo, cabia na tua mão só. Não quero que você cresça. Cresceu um pouquinho, mãe. Meu Deus, e os pelos também ficou sempre... Quero que você fique pequena sempre. Cadê minha menina, hein? Cadê minha pitinha, mãe? Minha banquinha, banquinha. Cadê minha mãe, só? Oi, mãe. E aí, Francesca, eu tô dando uma ciclone. Ciclonando. Ah, dá uma voltinha pra gente. Pra que sou? Ah, não sou namorada, tá na hora, né, Francesca? É. Oi? Bota aí na inquérito aí, ó. Tá muita força, né? Muita força. Não, não tá solteiro, tá lá morando comigo. Tem que desencalhar, Francesca, né, gente? Tchau, titia, dá. Tchau, titia. Tchau, amor. Agora só quero saber da minha mãe. Quero saber de ninguém mais, amor. Só de minha mãe. Dá o cachorro e domina. Não, eu tenho, mas ela gosta de mim muito. Preciso de outros. Sim, sim, sim. Mas todo esse homem é complicado, minha gente. Tá, mas não tem uma pessoa mais complicada que esse homem. Eu entendo. Pô, já aprendi a tomar banho, já. Aí não precisa ali, mas não. Precisa não, pode... Não precisa, mas não. Pode estar de folga, beber suas cachaças. Tá me demitindo? Eu não, meu amorzinho. Eu não quero ficar de folga por um dia. Sua mãe me liberou hoje, meu amor. Aí eu vou beber todas. Pode ir, que amanhã é meu dia. Amanhã a gente conversa. Aniversário é só depois de amanhã. Amanhã eu... Vai, vamos simbora. Entra, Dani, entra. Bora, 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 bora. É que enfim, Renata, cheguei aqui, meu amor. Hora de encontrar, né? O seu amigo, né? Sabe que ele não tá aqui não, né? Tá não? Tá no mundo, truando. Acabei de receber. Vou cortar o cabelo. Sem plantar aqui. Porra, amiga, recebe todo esse rapaz ali. A parte ruim da festa é essa, tá? Ai, bota um no canto, bota outro. Mas tá acabando a festa, viu? Vai pra casa também, é. Já já bato lá. Já já onde? Vamo lá na sua casa. Tão bonita. Não vejo a hora de acabar a festa. Não sei porque eu chamei. Rafa vai pegar o beco tudinho. Já tá barrado. Já tá barrado. Rafa, vou dizer a portaria. Fala, meu amor, porque tu é assim. Tô entendendo? Recebe todo esse rapaz ali. Tô querido. Então, quando eu conversei com a mamãe aqui, eu vou... Eita, ó o vidro aí. Ó o vidro. Prazer, anjos. Vai, a mamãe tá brincando. Com verdade. Ah, tá mecendo outra pessoa pra te ver. Outra pessoa? É, o povo quando vem pra cá não quer ir embora mais, não. Tem um amigo que tá aí esperando o tu, ó. Recebe só num menino ali. Ah, ei. O quê? Vai não. Não, vou não. Vou cuidar das coisas da festa. Pega o seu amigo, um homem, você tem dinheiro, viu? Agora você não vive naquela vida mais que você vivia, não. Você tem dinheiro agora. É, ei, Deus. Pega o seu dinheiro que você tem. Ele ainda não tem muito, não. Aí você divide o seu com ele. Viu? Tá sério. Vá. E vá, ó. Tudo que for pra organizar dessa festa, organiza amanhã. Tá. Porque no sábado não dá tempo. É só cachaça. O whisky tá de manhã, né, não? Sete da manhã. O café da manhã é cana. Viu? Agora vai fazer o cabelo assim, porque a gente ainda tava com depressão, porque você não tava chegando. Não vai fazer o teu, não? Vai fazer o teu cabelo, não? Tu já fez, foi? Já. Você tirou, né, velho? Me dá só um oi pra você. Tá ruim, né? Tá ruim. Foi pra rir, foi? Não, olha. Carro novo, né, amor? Quero o verde, que eu já escolhi. Não quer o verde, o verde tá aí em casa, guardado. Escuta, tem uma pessoa querendo fazer um convite pra você. Eu não sei se você vai. Pera ainda, viu? Passa convite a ele. Ai, meu Deus, eu tô com vergonha. Faz. Cadê ele? Aqui, ó. Eu tô ouvindo a cara dele. Olha aí. Manoel, você quer ir pro meu aniversário? Assim, né? Vai começar que horas? Não sei, sabe a minha mãe. Doze horas. Da tarde? É. Aí eu vou antes de todo mundo chegar. Tá bom, por quê? E aí você vai querer botar a música, né? Aproveitar o momento, né? Aí eu vou antes de você chegar. Antes de você chegar, viu? Tá bom, pode ir. Só pra mim estar lá, tá, meu amor? Tá bom, pode ir. Tá vendo? É. Porque se eu for quando eu estiver lá, você vai querer escutar a música e tudo mais. É. Começa doze horas, vai ter o almoço. Aí depois do almoço, começa a música. Aí dá pra você chegar nesse momento, viu? Então volta lá, viu, Renatinho? Tá, pode ir. É. Só entra com? Presentinhos. Só entra com presentinhos. É forte. Tu quer o que? Peça ela o seu presente. Não, não tem. Quer o que? A lixa dela é só de cordão de ouro. Essas coisas assim. Renatinho, meu arrobo não tá valendo ainda, não. O quê? A mãe não vai, viu, querida? Ei, Renata, o que é isso? Eu nem fechei trabalho ainda, mulher. Como é que tu... Ei. Cadê a humildade, hein? Pode me dar qualquer coisa de valor. Ah. Aí sem presente. Tá, o banho pode ir sem presente. Pronto, liberou. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Que bom, meu amor. Pronto, era só um oi e um convite, viu? Mas amanhã eu apareço, viu? Dá um oi aqui pra casa do Manuel. Dá, neném. Oi, mulher. Olha. Já fui com vocês? Não. Busquei agora o meu neném. Chegamos em casa, minha gente. Agora eu vou botar essas crias pra tomar banho. E vou olhar como é que a festa tá ficando. Oi. E vocês vão tomar um banho. Eu vou levar você. Eu vou levar aqui os três. Tomou banho já. Não vou de moto não hoje. Ai, que nossa moto. Que saudades. Era bom. Que saudades. Zero e um pro banho já, vocês. É só nós três, né? Zero e um. Primeiro. Fala, filho. Tá conspirando pra tu, viu? E vou parar. Eu vou com muito. Mãe, não vou levar você. E o que é que tem? Eu sou essa aí. A estrutura. Tá quase pronto. Mas eu quero ir, mamãe. Tá quase pronto. Mas eu quero ir. Tá quase pronto. Eu prometo que eu não vou entrar, não. Vai, mulher. Vamos, então. Ah, bom. Tá o chinelo? Ah, já cansei. Bora, bora, bora. Bora, bora logo. Não sei que eu desisto. Tô é babado, viu? Eu tenho que ir, que eu sou a primeira. Rojão, você, viu? Rojão? Uma surpresa. Tu nunca entende o que é uma surpresa. E eu quero saber de surpresa, hein? Tá bom, mãe. Foi fácil. Juiz, viu? Juiz, viu? Juiz, e vou dar uma geral nas coisas de vocês. Tá. Nas bagunças. Viu? Tá bom. Ó, ela não quis aguardar pra amanhã. Olha a tua festa, como tá ficando linda. Meu Deus. Tu tá passada, Renata? Como, mãe? Tu tá passada, Renata? Meu Deus. Tu tá passada, Renata? Meu Deus, coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Como é que tá o coraçãozinho, hein? Muito nervosa. Tá nervosa? Tô. O que que tá passando na tua cabeça agora? Meu Deus, não sei. Fala. Tá feliz? Tô. Tá vendo que mamãe fez por você essa festa bem grande? Tô. Bem linda? Tô. Tu tá feliz? Tô. Isso não é nem um começo ainda, que vai ter um monte de coisa aqui no meio. Olha esse palco, vai ter LED, vai ter tudo. Tá feliz, não tá? Tô. Muito? Muito. Não, mulher. Tipo, eu gostei, mas falta uma coisa ainda. Tá vendo? Barraca do beijo, né? É. E não é? Aí bota o menininho assim, ó, na filinha, aí a pessoa chega e escolhe e dá um beijinho. Não é porque a gente quer beijar ninguém, porque é tradição. Amiga, é o seguinte, eu tô filmando já, e se você não conseguir, aí fica como se você não conseguisse fazer as coisas, não é? É o quê? Tão pedindo uma barraca do beijo. Tu quer uma barraca do beijo? Pode botar pra essa menina. E você também quer, viu? Tá bom, pode. Quer beijar, Renata? Eu mesmo não, era a cria que quer ver. É eu. Você falou pra mim. É eu, é teu. É eu. Aí tu quer uma barraca do beijo. Eu vou fazer uma barraca do beijo, assim. Tá bom. É pirangueira, viu? Eu não falei nada, quem falou foi sua filha aí, ó. Foi eu não, meu amor. Você viu sair da minha boca. Eu vou me beijar aqui, que ela me convidou de gay. Convidou sim. Convidou? Convidou. Me aguarda, hein? Eu posso ver a lista, não? Não. Cheguei em casa e já vim, ó. Ó. Tirar toda a saudade que tava guardada dentro de mim. E com esse, com essa neném linda. Que eu tava com muito saudade, que já chegou agora na minha vida. E já chegou desse jeito, ó. Que só quer carinho o dia todinho. Só quer ficar grudado o dia todinho. O dia todinho. O dia todinho, o dia todinho, o dia todinho, o dia todinho. E aí, o dia todinho.